Ô pessoal, bom dia! Estamos aqui parados perto da Associação de Armodelismo e Tubarão da AMA Vou mostrar pra vocês a AMA aqui pra vocês terem ideia da distância que a gente tá Contêiner branco, lá é a associação Nós estamos aqui na estrada, o pessoal que tá lá já agora de manhã não está nos vendo Aqui tá o nosso carro, nossa construção, meu amigo Juliano Preparando o drone pra chegar lá de surpresa e filmar a turma Pra ver só o arrepio que vai dar Eles nem vão entender quem é o drone que tá chegando lá Já volto a filmar de novo pra vocês terem ideia do voo Deixa eu julgando preparar aqui o equipamento Mas tá lá, vamos fazer uma bagunça bacana agora Isso são oito horas da manhã E o pessoal da associação tá agitando, ó o sol lá em cima, bonito Vai dar um dia daqueles hoje, sem vento, vento zero, olha a coisa, onde é que tá? As árvores, os passarinhos, vento zero E se preparando aí pra fazer a brincadeira E aí, galerinha, beleza? Agora é com nós aqui, cara, agora nós vamos com o drone lá Negócio seguinte, ó, temos aqui, né, como vocês já viram na filmagem Temos aqui meu amigo Léo aí, ó, dá um tchauzinho aí, Léo Negócio seguinte, nós vamos lá pentelhar aquela turma, eles não sabem o que nós temos aqui, cara Não fazem, opa, não fazem nem ideia E a gente vai lá dar uma olhadinha, ver o que que tá pegando lá Vamos chegar lá de supetão, quietinho, como se nada é nada Vamos lá dar uma olhadinha, ver o que que eles tão fazendo lá Galerinha top lá, tão lá voando de avião Opa, peraí que eu vou dar uma mexidinha aqui na imagem E ver se eu consigo clarear a tela do celular aqui, cara Tá tudo escuro aqui, não tô enxergando quase nada Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui pra ver se eu consigo melhorar aqui a... Aumentar o brilho do celular aqui, só um momentinho aqui, vamos ver aqui Acho que não resolveu muita coisa não, acho que já tá no máximo aqui, parece Vamos deixar assim, vamos seguir assim, vamos seguir viagem pra frente assim mesmo Vamos passar no meio desses coqueiros aqui, ó Faz tempo que eu não vou mais de drone, hein Vou postando esse vídeo aí no canal aí, mas a galerinha já sabe que faz tempo que eu não vou mais de drone Mas é igual aprender a andar de bicicleta, a gente nunca esquece, né Vamos pra frente aqui, vamos chegando aqui Vamos ver o que que eles tão fazendo lá, cara Lá é um clube de... um clube de... de aeromodelo, né A turma se reúne aí no final de semana E o meu amigo Léo me convidou pra vir aqui E eu aproveitei e vi, né Fazia tempo que eu não colocava vídeo no canal E já pensei, vamos para antes, né Falei pra ele, Léo, vamos para antes, vamos lá dar uma olhadinha sem avisar, sem nada Só pra ver o jeito da turma E a gente tá chegando aqui, ó Temos chegando aqui sem avisar, eles nem sabem Da onde esse drone veio, cara A gente tá lá escondidinho, lá, nem imagino Da onde veio, vamos chegando aqui por trás Às vezes pode ser alguém que vai voar ali, alguma coisa Ou não, vamos pela pista A gente vai aqui por trás Vamos chegar aqui devagarzinho Olha que top aqui, cara Os caras tão fazendo isso aqui agora Tá ficando maneiro, hein Lugarzinho legal, cara Ó, vamos chegando aqui devagarzinho Vamos dando uma olhadinha Olha que maneiro isso aqui, cara Olha os aviões Top, né Tem uns bitelos aqui, ó Os aviões grandão aqui, muito legal Opa, tem um passarinho que saiu voando ali, ó Vamos chegando aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na turma aqui, ó Não tem muita gente hoje Mas vai ter um evento aí em setembro, se eu não me engano Aí vai tá cheio, cara Vai vir gente aí de vários clubes aí Vai ser bem legal aqui, ó Eles tão ainda em fase de construção Ainda tão terminando algumas coisas aqui Mas tá ficando legal, ó O cara já viu o drone ali Não imagina da onde veio Não sabe da onde é Isso é legal, né O cara voar assim A pessoa não sabe da onde tá Da onde que o drone veio, ó O cara já deu um joinha ali E tal Tem outro ali Deu outro joinha Que maneiro, né Ó, mandou esperar Vamos ver o que ele quer mostrar ali Ah, isso aí é É a Logan aqui do clube deles aqui, ó Olha que maneiro Legal, né Vamos chegando aqui Hoje o dia tá propício pra voo, cara Talvez pra filmagem não Porque o céu não tá bem azulzinho Tá meio esbranquiçado Mas pra voo tá propício Olha aqui a biruta Paradinha, cara Não tem vento Não tem nada Hoje o pavo Era um modelo aqui Tá top, né Ah, vamos chegando aqui Vamos explorar um pouquinho mais aqui Desse clube aqui, ó Maneiro, né Ali tem uns bitelos ali Top, né, cara Vamos chegando aqui Vamos ali por cima do telhado Vamos lá dar uma olhadinha Lá no outro lado Nos containers lá Esses containers aqui A turma compraram aí Pra botar Deixar os aeromodeles aí Os helicópteros, né Aí eles deixam aí Não precisa ficar em função De trazer todo dia Todo final de semana E levar Olha que maneiro Vamos descer aqui Vamos ver se nós conseguimos ver aqui Tô meio longe, né Vamos chegando aqui Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês Vamos dar uma baixadinha aqui Olha que da hora, cara Muito louco, né Tem tudo quanto é tipo De aeromodelo aí, cara Ô, louco Meu, olha ali Esse aqui é top, cara Aqui tem uns helicópteros aqui Da hora Tem uns bitelos aqui, né Ó, o cara tá ali Tá olhando Não sabe de nada Ô, louco Que da hora, cara Não, ó Tá procurando Onde é que tá o cara Que tá pilotando drone Mas não vai achar, né Tá longe, né Vamos chegando aqui Olha que top esse avião, cara Vamos ver se nós conseguimos Passar aqui dentro Devagarzinho Cuidado pra não perder o sinal aqui Perder o sinal aqui Nós temos outro Chegando aqui Vamos ver se saímos por aqui Devagarzinho Olha que da hora, cara Muito louco, né Dá uma olhadinha nesses aviões aqui Eu vou ver se eu consigo Pousar aqui O problema é se eu não conseguir Ligar o drone depois, né Vamos tentar pousar aqui Olha que da hora Esses aviões aí, cara Esse amarelo aí Grandão, né Vamos pousar aqui Desligar o drone Vamos ver se eu consigo Levantar o voo de novo Se não conseguir Fazer o quê? Vamos parar o vídeo aqui E a filmagem vai parar aqui, né Vamos tentar aqui Pera aí Vou estartar o drone aqui Deu um sinal aqui de erro Vamos ver se vai dar certo Isso aqui, cara Bárbaridade Acho que não vou conseguir voar De novo Deu certo Consegui estartar o drone Ó, já gravou o home point Aqui agora Vamos pra frente Desci ali Desliguei o drone Liguei de novo, cara Da hora, né O drone proporciona isso aí Pra nós, cara Muito louco, né Vamos chegando aqui O cara tá ali pensando Onde é que tá esse cara Olhando pra um lado Pro outro Não imagina Onde é que eu tô, né Cara Tá curioso Procurando, né Vai ficar procurando E não vai achar, né Vamos chegando aqui Aqui tá os carros Que o mundo tá colocando aqui Opa Cuidado que tem um fiozinho ali Tem um fio ali Nós podemos ficar engalhado aqui, né Se nós ficar engalhado aqui Pronto, né Aí fica feia a coisa, né Chegando aqui Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Tô, irmão Tão tudo curioso Pra saber onde é que tá O cara que tá pilotando o drone, cara Não sabe, ó Aquele lá tá procurando Olha ali, olha ali Tá procurando Onde é que tá o cara E não acha, né Tá furioso procurando E não acha Isso aí É legal, né A gente vê isso aí Muito legal, ó Tô aqui vendo tudo certinho Tô lá no carro Onde vocês viram Onde eu saí E tô aqui vendo tudo O cara tá lá procurando O cara do drone Não vai achar, né Pode procurar Que não vai achar Mas vamos pra frente Vamos chegando pra lá Vamos terminar o vídeo E vamos chegar aqui Pra ver o jeito deles, cara Vamos meter o pé pra frente aqui, ó Vamos chegando aqui Passar lá perto Daquele escoqueiro de novo Tenho que cuidar Que tem um fio lá por perto Não sei onde é que tá Esse fio E ficar de olho Tem hora que o fio bate No reflexo do céu Meio esbranquiçado A gente não consegue ver, cara Tem que ficar atento Isso aí, ó Vamos chegando aqui Vamos passar perto Esse escoqueiro aqui Fazia tempo que eu não voava, hein Chegando aqui Vamos ver se eu tô Meio prático ainda Ó, vamos passar aqui, ó Nossa, se eu não me engano É por aqui que tinha um fio Opa Vamos ver Opa, opa, opa Se eu não me engano É por aqui que tinha um fio, cara Eu não tô vendo nada aí Vamos chegando aqui, ó Tá aí o meu amigo Léo ali Ó, o fio tá ali, ó Vamos por aqui por baixo Devagarzinho Chegando aqui É isso aí, ó Temos chegando aí É isso aí, galerinha Forte abraço pra vocês Um beijão no coração de todos aí Desculpa a demora do vídeo É turma que acompanha o canal Sempre aí Ó, cheguei aqui Vamos pousar aqui agora É isso aí, galerinha Tchau, tchau pra vocês Beijão no coração de todos aí Fui Tchau, tchau